E aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, mais um videozão com a Monaco, de grau hoje, como vocês viram no último vídeo, estrilha com ela, e hoje é grau, olha aí rapaziada, não consigo levar bem, o freio dela é bem diferente das minhas bikes, ela ali na bike é hidráulica, isso aqui é mecânico, mas não é ruim não, dá para dar um grauzinho, não é reguladinho nele que ia onde vim, deixei na altura que eu gosto, e ó, ó dormiu, da hora mano, fio é, hoje meu irmão está mandando uns grauzão com ela aqui né, também é desse barrão também na rua do grau lá, vou ver mano, para quem não assistiu os vídeos dela, essa aqui é uma Monaco mano, é, quadro Monaco, mesinha da Gilz, Kidão da Rupi, suspensão, RST Space Jump, é uma suspensão AA, tem regulagem, top demais velho, assim, e olha lá finalmente ó, tá bom, é, tá bom, é, ребята que eu xaiu 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 wang andrei sim top de mais essa bike mano vários preços filé os graus em coelho até que vai saindo tudo melhorar de almoço aqui gravando visão rapidão olha eu vou subir agora o nosso grau em cima ae galera ora mais de um corte zão e na rua do grau o pneu foi o nome errado mano é xiao yang bora lá comem guarda o meu celular aqui bora não sei se hoje eu vou mandar a perna cruzada perna do guidown não sei se eu confio nesse freio sei lá o cabo de aço tá quase rebentando lá atrás não sei se vai dar pra ver não mas tá ruim deve ser no acho que amanhã vou pegar o freio da minha agilha e colocar aqui aí deve ser o próximo vídeo aí aí vai sair alguns grotop aí e se eu consigo ralar a mão no chão mas quando tá com o freio da hora que vamos com esse aqui ó ó dormiu olha olha só será que curva o quebrão o quebrão o quebrão o quebrão o quebrão quase que ele vira foi um pouco vou tentar de novo Comem, eu tenta voltar Ó, bora lá É louco, tem que treinar, mano, tem que treinar Tem que segurar bastante Ah, pinça shimano, velho Segura bem Manete que é TSW Aí, ó Olha a gente que sobe no quebrão, mano A suspensão joga pra cima de uma vez Tá doido Essa mesinha Esse aqui dá um Tá doido Ó Homem Vambora Isso é louco Tem que seguir, mano, uns grauzinho da hora, velho Pensei que nem saia uns grauzinho, senão Ó Quase que o frente segura agora, até baixou, velho Olha aí Olha aí Olha aí, não sei que eu tenho medo Com a decifra aí Tá doido, hein Se tem só de uma vez Dá um capote Feio, hein Não, feita baixão agora Pera aí Mais ou menos Vou encerrar o vídeo por aqui, então Se gostou aí Do videozão aí de grau com a Mona Olha aí Olha aí Olha aí Deixa o like aí Inscreve no canal Info novo E é nóis Fui Inscreve no canal 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 Inscreve no canal